Era comum a gente andar de mobilete pela cidade, né, que não podia, a menor de idade não podia guiar aquele negócio, mas ele era meio bicicleta, meio moto, então os adolescentes conseguiam convencer os pais a ter essa coisa, né, essa motinho, né, que era quase uma bicicleta atual, uma bicicleta motorizada, né. De 49 cilindradas e tal, e eu tinha e toda a minha turma de bairro tinha, só que a gente não podia sair das ruas de bairro, era o acordo que a gente tinha com os pais, né, e aí como as pequenas transgressões eram tudo que a gente queria fazer na época, nós combinamos uma vez um grande passeio de todo mundo que tinha mobilete e o grande desafio era andar na Vila Paulista de mobilete à noite, né. E aí nós juntamos um grupo de, sei lá, devia ter uns 40 caras de mobilete que sorrateiramente saíram do bairro do Paraíso sem absolutamente nenhum familiar saber. E a gente saiu devagarzinho, andando, com o farol desligado na Avenida Paulista, morrendo de medo de ser pego pelo CET, pela polícia e tal, com toda razão, né. E o grande desafio era só esse, era dar uma voltinha em um quarteirão na Vila Paulista e voltar rapidamente pro Paraíso, porque obviamente não era uma coisa correta nem muito segura. E eu me lembro dessa cena, a gente à noite comemorando 40 mobiletes na pista de ônibus da Paulista, andando e conseguindo andar na Vila Paulista, que era meio isso, né. uma conquista, a gente adolescente conquistando a cidade, né, tendo capacidade, tendo força pra andar na grande avenida da cidade com as nossas motinhos de 49 cilindradas.